Amém, Deus abençoei o nosso rei, no céu, meu rei, meu amor. E ameaçamos a sua rei, se damos sempre ao Senhor. Jesus, nos todos irá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Amém, 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 Deus abençoe o nosso rei, no céu, meu rei, meu amor. O Evangelho nos conduziu, a Cristo eleitou. Que nossas almas do mal remiu, se damos sempre ao Senhor. Jesus, nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Amém, 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 Deus abençoe o nosso rei, no Reino Desplendor. Devemos sempre obedecer A seus receitos de amor E seus conselhos em nós reter Amemos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus Se damos sempre ao Senhor Amigaremos com nosso Deus No reino desprego